Música Ao chegar neste lugar, meu coração começou a queimar Vivei tanto fogo caindo, conta glória neste lugar Esta igreja é avivada, pois Jesus presente está Os doentes serão curados e os caídos serão levantados Este lugar é santo, santo é este lugar Mande glória pra Deus, pois presente Ele está Este lugar é santo, é casa adoração É igreja de Deus, em Santa Comunhão Este lugar é santo, vamos glorificar Pode dar aleluia, só não pode murmurar Ao chegar neste lugar, vi a igreja em oração Buscando a presença de Deus, pedindo santificação O inimigo aqui não fica, aqui é lugar de poder Quando ele passa por perto, ouve um glória e começa a correr Este lugar é santo, santo é este lugar Mande glória pra Deus, pois presente Ele está Este lugar é santo, é casa adoração É igreja de Deus, em Santa Comunhão Este lugar é santo, vamos glorificar Pode dar aleluia, só não pode murmurar Este lugar é santo, santo é este lugar Mande glória pra Deus, pois presente Ele está Este lugar é santo, é casa adoração É igreja de Deus, é igreja de Deus, em Santa Comunhão Este lugar é santo, vamos glorificar Pode dar aleluia, só não pode murmurar Pode dar aleluia, só não pode murmurar Pode dar aleluia, só não pode murmurar Pode dar glória a Deus, só não pode murmurar Não pode murmurar Obrigado.